Olá, para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara, obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Nós estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje nós vamos falar sobre a dependência das tecnologias atuais e para isso nós estamos recebendo aqui em formato virtual a doutora Júlia Cury, que é psiquiatra e mestre doutora em medicina molecular pela Universidade Federal de Minas Gerais. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, muito prazer André, prazer pessoal de casa. É um assunto interessante, né doutora, porque praticamente todo mundo hoje tem um celular, alguns mais modernos, outros aqueles que só se utiliza mesmo para falar, mas o que a gente vai debater aqui hoje é realmente a tecnologia que vem junto com esses aparelhos, né? Não só a tecnologia que vem para o bem, que ajuda as pessoas a trabalharem, a terem contato com outras pessoas, mas chega um momento que essa tecnologia, ela começa a invadir a mente da pessoa, né doutora? E qual é a relação, novas tecnologias, que agora já não são tão novas, mas que a gente se habituou nos últimos anos a viver, por exemplo, redes sociais, celular, qual é a relação disso com a saúde mental da pessoa, doutora? Então, a gente percebe, né, que nos últimos anos o uso vem aumentando, inclusive é essencial para a nossa vida, né? Hoje em dia a gente não faz mais nada sem o nosso celular. E na verdade, os benefícios são inúmeros, é óbvio, mas também a gente vem comprovando ao longo desses anos os prejuízos, tanto para a saúde mental e física também. Na saúde física teve muito aumento da retificação da coluna cervical, que é essa postura de pescoço para frente por causa do uso intenso do celular, então muitas pessoas com muitas dores no pescoço, no ombro, nas fotos. A gente vê prevalência aumentada de insônia, principalmente a dificuldade para começar a dormir e qualidade de sono ruim. Então, até mesmo quando as pessoas dormem bem, elas percebem que não descansam completamente, porque o celular evite uma luz azul que não deixa o sono aprofundar. Então, quando a gente fica muito ali no celular antes de dormir, prejudica o sono. Aumento dos transtornos ansiosos e depressivos, dificuldade de concentração, porque normalmente os estímulos ali pelo smartphone são muito rápidos e aí nosso cérebro está perdendo a capacidade de concentrar em um mesmo estímulo por um tempo maior. E o vício, a dependência em smartphone, que já é um transtorno que é documentado, que o meu grupo de pesquisa documentou aqui no Brasil pela primeira vez e que já foi documentado em vários países do mundo. Começou a ter falado pela China, o governo chinês, e vem só aumentando a prevalência e já foi identificado em vários países. Doutora, eu acho que nessa questão, aprofundando um pouco mais do vício, eu acho que isso tem muito a ver, posso estar enganado, a senhora está aqui para nos ajudar nesse sentido, mas com relação a redes sociais, né? Aquela notificaçãozinha que aparece na tela do celular, quando você entra numa rede social, aquele numerinho vermelho ali que fala, ó, você teve tantas curtidas, tantas visualizações, uma pessoa quer ser seu amigo. Que relação tem isso com o vício do uso do smartphone hoje? É isso mesmo, a gente fez, inclusive, durante essa pesquisa, a gente identificou o que é tipo de conteúdo que mais causa o vício no smartphone, porque não é o aparelho em si, né, que causa o vício, é o conteúdo que é consumido pelo aparelho. E aí as redes sociais e os chatos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, são os principais, estão em primeiro lugar. E as pessoas que têm uma maior prevalência são as mulheres em idade adolescente ou jovem. Claro que várias pessoas da população também têm uma frente à exposição, mas esse grupo é o estímulo de uma área do cérebro, que a gente chama de sistema de recompensa, que é a área que é ativada quando a gente tem prazer ou alívio. E aí a dopamina, que é o hormônio do prazer, é liberada nessa região do nosso cérebro, no nosso sistema de recompensa, e isso gera uma sensação de estímulo, de prazer, de alívio, o que quer que seja, e aí a pessoa tem a necessidade cada vez maior de checar o celular. A gente chama de ritual de checar a gente regular, que vai se tornando cada vez intenso, mais intenso, e isso, né, isso favorece a dependência de smartphone. Chega a ser comparado com o uso de cigarro, isso, doutora? Sim, chega a ser comparado, porque o mecanismo com que isso atua no nosso cérebro é exatamente o mesmo. A gente comprovou analisando o cérebro dessas pessoas que são dependentes de smartphone e comparando com outros pesquisas que identificaram as mesmas alterações em cérebro de dependentes químicos, como, por exemplo, dependentes em cigarro. Além de liberar essa dopamina no nosso sistema de recompensa, a dopamina também é liberada no córtex pré-frontal, que é essa parte do nosso cérebro que nos diferencia dos outros animais, dos animais irracionais, que controla os nossos impulsos, os nossos instintos, que adia as recompensas. Então, isso passa com que a gente tenha menor controle sobre o impulso de usar no celular, e isso perpetua a dependência. Então, eu passo mais tempo do que o pretendido, a pessoa que é dependente começa e não consegue parar, ela começa a ver os prejuízos na vida dela e, mesmo assim, não consegue reduzir o uso. É, no cigarro, o que a gente sempre ouve falar, o prejudicial do cigarro é que ele vai acabando com o pulmão do fumante. No caso do smartphone, como é que ele atrapalha a saúde do usuário do celular? A senhora falou, no dia a dia a gente tem a questão de déficit de atenção, esse tipo de coisa. Gostaria que a senhora explicasse um pouquinho mais sobre isso. Quais são os prejuízos para quem está no nível máximo de vício num celular hoje em dia? Os prejuízos são muitos, né? Os prejuízos podem ser físicos ou mentais, ou ambos. Os físicos, a gente já viu as posturas, maior risco de acidentes. Então, os estudos têm mostrado que pessoas que dirigem usando o smartphone aumentam o risco de acidente de carro. Pessoas que atravessam a rua e não olham porque estão olhando o celular. Então, aumentou muito também o índice de apropelamentos. Aumentou também os prejuízos acadêmicos, porque o nosso cérebro tem a capacidade de se concentrar em média por 50 minutos. E quem é dependente de smartphone, esse tempo cai em 10 vezes. Então, em média de 5 minutos que as pessoas se concentram. E quando elas estão estudando e toda hora param para olhar o celular, elas demoram uma média de 6 a 10 minutos para voltar a se concentrar outra vez naquilo que elas estavam lendo. Então, isso tem causado muito prejuízo acadêmico. Está caindo muito o rendimento escolar e universitário. E em trabalhadores também, as empresas já relataram uma redução em produtividade daqueles trabalhadores que passam muito tempo ali no smartphone. Isso prejudica também a capacidade de a gente escolher. Então, elas preferem o rendimento rápido que gerem recompensas imediatas, ao invés de esperar recompensas mais rápidas em um futuro médio ou mais distante. Então, isso também está atrapalhando a nossa capacidade de tomar as decisões. Isso também aumenta os sintomas ansiosos e depressivos, aumenta a insônia. Então, são inúmeros prejuízos que as pessoas podem ter. Doutora, quando é que é difícil, a pessoa que está envolvida, vou chamar aqui, não sei se esse é o termo, mas o paciente, quando ele está envolvido em um vício, seja de droga, de cigarro, que também é uma droga, ou do smartphone, às vezes ele não consegue perceber a gravidade da situação que ele está vivendo. Ah, não, eu não sou viciado, eu só olho de vez em quando aqui, mas quem está de fora consegue perceber que aquilo está tomando um tempo muito grande da vida dela. Quando é o limite? Quando é perceptível? Quando a pessoa consegue notar, olha aqui, está passando a ser um problema na sua vida, ou um transtorno, inclusive, que precisa de ajuda médica. É possível perceber esse limite, doutora? É isso mesmo que você acabou de dizer. Isso tem prejudicado o rendimento dela naquele dia a dia, no trabalho, no relacionamento. A pessoa começa a trocar relacionamentos reais em torno de virtuais, e aí ela começa a perder também capacidade de empatia e de conexão com outras pessoas, e a própria pessoa começa a perceber quando ela começa a ter prejuízos na vida dela. Então, esses prejuízos que a gente já falou. Mas, às vezes, ela não relaciona os prejuízos ao vício em celular. Aí, ela precisa de ter alguém para avisar ela, ou de uma ajuda médica, ou psiquiátrica, ou psicológica, ou de uma pessoa ao redor, para que ela consiga perceber que esse prejuízo tem relação com o tanto de tempo que ela passa ali naquele aparelho. E quando ela consegue perceber, é mais fácil de ela ser ajudada. Porque é difícil a gente ajudar alguém que não consegue perceber que precisa ser ajudada. E tem tratamento para isso? Se a pessoa estiver passando o limite, a psiquiatria consegue, a psiquiatria ou psicologia, consegue, de alguma forma, ajudar essa pessoa a retomar a vida normal antes do vício no celular? Melhor realizado em conjunto de psiquiatra com o psicólogo. Tem que ter também, né, ajuda de todo mundo que está ao redor, principalmente dos familiares. Porque o que a gente vê muito é que pessoas usam muito influenciadas por quem está ao redor. Então, por exemplo, as mães, pais, que reclamam que os filhos estão usando muito, e, na verdade, a gente pensa que dá o exemplo nesse comportamento. E tem muitas formas de tratar para diminuir a dependência. E trabalhar também em relação a outras doenças, tantas comorbidades que normalmente estão presentes. Então, a gente vê que a maioria das pessoas que são dependentes do smartphone tem também outros transtornos psiquiátricos associados, como uma depressão, um transtorno de ansiedade, o TOC, o TDAH. Então, tem vários outros transtornos que favorecem. Então, a gente tem que tratar junto para que a gente aumente a eficácia do tratamento. E existem remédios, existem medicações que ajudam a diminuir a dependência e a abstinência. Porque a gente viu também que as pessoas com dependência de smartphone têm síndrome de abstinência, se parecem muito com síndrome de abstinência de outras drogas, quando elas estão afastadas daquele aparelho. Então, quando alguém pede, por exemplo, que elas fiquem em contato com o celular, ou quando elas vão para um local que não tem internet, elas passam mal, ficam muito ansiosas. Tem pessoas que têm crise de ansiedade. E aí, a medicação entra nesse sentido também para diminuir esses sintomas de abstinência e ajudar a pessoa a passar por esse período de retirada ou de diminuição. Positivo, doutor. Não é fácil, né? Agora, a senhora até tocou num detalhe aí no meio da sua resposta, que são as crianças e adolescentes. Acho que aí, como lidar com essa situação? Porque aí não depende só da criança, aliás, da criança não depende quase nada dela. O adolescente, mais ou menos. Agora, depende mais dos pais, né? Como é que a gente faz essa relação para que as crianças não fiquem distantes da tecnologia, mas também não fiquem viciadas já desde cedo, né? Os pais têm que estimular o uso correto da tecnologia. Inclusive, a sociedade de pediatria tem uma recomendação em relação ao número de horas em que as crianças podem passar em contato com telas em geral. O smartphone, o computador, a internet em geral, tablets, etc. Então, de zero a dois anos é nada de telas. De dois a seis anos, uma hora de tela. De seis a doze anos, duas horas de tela. E acima de doze anos, três ou quatro horas de tela. E aí, os pais sempre têm que observar o conteúdo que essa criança está absorvendo, está consumindo ali. Então, isso também é essencial. O próprio pai, mãe, tem que reduzir o uso, principalmente quando estiver em casa, interagindo com aquela criança, para que ela não seja estimulada a imitar esse comportamento. E a gente estimula que tenham zonas livres de tecnologia em casa. Então, alguns locais em casa em que as pessoas não utilizem o celular, como, por exemplo, a mesa de jantar, enquanto a família está fazendo as refeições, para estimular mesmo a interação e diminuir esse uso abusivo. Perfeito, doutora. Agora, para a gente finalizar, quais são as dicas, para quem está naquele meio termo ainda? Não preciso de ajuda médica ainda, não está no extremo, mas também já passou do limite ali considerável, aceitável. Quais são as dicas para que essa pessoa possa reduzir, ter um contato saudável com a tecnologia? Eu sempre falo para você estabelecer o que é que para você é saudável, em número de horas, o que é que não te prejudica. Então, para você fazer uma análise ali da sua vida e ver, por exemplo, se você quer utilizar rede social uma hora por dia, existem hoje em dia aplicativos que você pode baixar, que controlam o seu uso. Então, quando você ultrapassa o seu limite diário, ele corta. É claro que esse limite, ele não pode ser de acordo com o que você usa para trabalhar, porque às vezes a pessoa tem um trabalho que exige o uso de internet ou de smartphone. Então, para o uso de lazer, rede social mesmo, sempre tem que estabelecer um limite. Para você descobrir hobbies, atividades, outros prazeres que não são por meio ali do smartphone, da internet e de redes sociais, para sempre ter em mente que aquele mundo ali é um mundo irreal, para não entrar nas comparações que prejudicam a saúde mental. E principalmente para você entregar mais tempo para os relacionamentos na vida real. Para você enxergar outras pessoas ao redor, passar mais tempo com elas, desenvolver mais atividades com elas, desenvolver conversas olho no olho. Isso tudo vai te ajudar a diminuir o despertivo e os prejuízos. Tá certo. Doutora Júlia Cury, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Dividi um pouquinho o conhecimento e principalmente orientar as pessoas que estão nos assistindo aqui. Com certeza, vou chutar um número aqui, mas 90% está ligado na tecnologia, não tem jeito, tomou conta da nossa vida hoje. E é importantíssimo essas dicas para que a gente possa fazer o uso saudável disso. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, doutora Júlia. E você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência. Até a próxima.